E aí pessoal que acompanha o canal Faça Você Mesmo Estamos mais uma vez aqui com a nossa Ronda Tornado Que a gente vai fazer alguns serviços nela Para quem me acompanha aí no Facebook Meus amigos mais pessoais, mais chegados Ficaram sabendo que recentemente eu sofri um pequeno acidente com essa moto Nada grave, eu estou bem, não me machuquei Eu recebi uma colisão na traseira Onde precisaram fazer alguns reparos na moto Nada grave também, nada a moto sofreu Nenhum problema na sua estrutura Mas foram trocadas algumas peças Porque foram pequenos arranhados Então foi trocada essa lateral traseira aqui A lateral do tanque do outro lado, do lado esquerdo Foi trocado o cano de descarga, o protetor Essa rabeta traseira aqui Foi trocado a balança O eixo da roda E a porca de aperto Tudo porque foi só pequenos arranhados Foi trocado também aqui Esse bacalhau E o paralama dianteiro Todas as peças foram trocadas porque não chegaram a quebrar Elas apenas arranharam E como a pessoa que bateu na traseira da minha moto Tinha seguro Então a gente levou a moto na concessionária E colocamos todas as peças originais Só que eles colocaram o cano de descarga Do modelo anterior Do modelo até 2005 A minha moto é 2006 Então esse acabamento aqui É diferente Eu acho feio esse modelo aqui Eu gosto mais do modelo original Então o que eu vou fazer aqui Eu vou pegar as peças Que foram retiradas da moto Que eu peguei na concessionária E vou recolocar de volta na moto Porque as peças estão boas Em bom estado Eu apenas limpei Dei polimento E vou deixar guardada As peças novas Para quando de fato For preciso trocá-las Se tiver algum outro tipo de acidente Ou avaria Que realmente precise trocar Então a gente vai trocar Se precisar Então agora aqui Eu vou fazer os serviços E vou mostrar para vocês Como trocar O cano de descarga Como trocar O paralama dianteiro Como trocar A lateral do tanque E assim vai E a gente está aqui Com as peças Que a gente vai Recolocar na moto Eu peguei o cano de descarga Eu apenas lixei Passei uma tinta Porque ele teve Um pequeno arranhado Depois eu vou mostrar para vocês Quando ele estiver no lugar Temos aqui A lateral Do tanque O paralama dianteiro Como vocês podem ver Eu apenas limpei ele Está vendo Ele está Em perfeito estado Claro que está de noite Não vai dar para ver Se você for olhar de perto Ele tem uma pequena Avaria Aqui Está vendo Uma marca do arranhado Mas a peça Está íntegra Assim como aqui A lateral Traseira da moto Está vendo Está perfeita Tem uma pequena marca Aqui E uma pequena marca Bem aqui Então eu vou devolver Essas peças todas na moto E as peças novas Eu vou deixar guardada Para uma eventualidade Não que eu queira usá-las Vou deixar guardada Para preservá-las Então vamos lá Nesse vídeo aqui Eu vou ensinar vocês A trocar O cano de descarga Para a gente soltar O cano de descarga A gente vai iniciar o serviço Soltando Essa lateral da moto aqui Que a gente vai trocar também Essa parte aqui da moto Então você já Pega esse pedaço do vídeo Que ele vai servir como complemento Da troca Dessa lateral aqui A gente vai soltar aqui Um parafuso Com a chave 8mm E vamos soltar aqui O protetor do cano de descarga Originalmente aqui também seria Uma chave 8mm Mas como eu Já troquei Esses parafusos aqui Eles estão com parafusos de inox E aqui a gente vai usar Uma chave Allen Número 5 Está aqui Retirado aqui O protetor Do escapamento E agora a gente vai ter O acesso Ao parafuso Que prende Um cano de descarga No outro A parte traseira Com a parte dianteira O parafuso Está aqui Está aqui o parafuso Depois que a gente solta o parafuso A gente simplesmente Desencaixa A lateral Ela tem um encaixe Aqui em cima E um encaixe Aqui atrás Perto do banco A gente solta o parafuso A gente solta primeiro na frente Desencaixa ela da parte de baixo do banco E desencaixa ela aqui De trás Bem aqui Ela tem uma outra Encaixa E a gente retira E a gente retira A lateral Da moto Depois a gente vai separar Essa parte Dessa parte Para colocar A parte antiga Que a gente vai Substituir Que é essa daqui E agora que a moto Já está com o cano Todo exposto Para a gente retirar o cano A gente vai soltar Aqui Esse parafuso De fixação Do cano De descarga E vai soltar Aqui na frente Está um pouco escuro Aqui Não dá para ver Deixa eu virar Tem a parte da frente Do cano de descarga Aqui nós temos uma abraçadeira E tem um parafuso Bem aqui A gente vai soltar Esse parafuso Também E aqui no meio Temos também Um parafuso De fixação Deixa eu afastar aqui Para você visualizar O parafuso está bem aqui No meio É um parafuso aqui O outro parafuso Bem aqui E a gente solta A abraçadeira Aqui Então eu vou Soltar A abraçadeira Não vou filmar essa parte Vou soltar a abraçadeira ali E depois eu mostro Tirando esses dois parafusos aqui E desencaixando O cano Eu já soltei aqui O parafuso Daqui do meio Já afrouxei A abraçadeira Ele só está pendurado aqui No parafuso Do lado de cá A gente pode ver Antes de descarga Está solto Está vendo? Já está praticamente solto Uma coisa que vocês têm que ver Quando vocês estiverem fazendo esse serviço É porque aqui no meio Na emenda Do cano de descarga Com a parte da frente dele Tem uma junta De amianto É tipo um anel de amianto Para fazer a vedação aqui Então quando você for fazer esse serviço É bom você verificar Se não vai danificar Porque se danificar Vai ficar vazando Você já tem que ter outro Eu de antemão vou falando para vocês Que eu já tirei algumas vezes E nunca precisei trocar Mas É um ponto A ser verificado Então agora Eu vou retirar aqui O cano de descarga Para vocês poderem ver A gente retira o parafuso Já retirei o outro aqui do meio E aqui a gente só Gira ele Porque ele vai Saindo aqui na frente Vocês podem ver Eu não sei se dá para pegar bem Aí na imagem Ele está saindo aqui E a gente vai puxar ele E ele vai sair Balançando Segura por jeitinho Pronto E ele já Saiu E está aqui O nosso cano de descarga Que a gente vai substituir A gente vai pegar Esse protetor aqui Soltar com as duas chaves Oito Para colocar no cano de descarga Que vai vir para a moto Aqui estão os dois canos Lado a lado E só para vocês terem uma ideia Do que eu falei Do modelo da ponteira Está vendo Essa ponteira aqui É do modelo 2006 em diante Até o término de fabricação Da Honda Tornado E esse modelo aqui É do modelo Até 2005 O cano de descarga É o mesmo Só o que muda É essa ponteira aqui Então agora eu vou voltar Com esse cano aqui Ele até parece ser mais novo É porque eu pintei Porque normalmente ele é Assim com essa cor Bem fosca mesmo Eu pintei com tinta Alta temperatura Preto fosco Mas como eu pintei Ele está com esse acabamento Parece que está brilhando Mas é tinta preto fosco De alta temperatura Então vamos agora Colocar ele aqui No lugar Mas antes disso Não se esqueçam A gente vai retirar A abraçadeira Que está aqui Está vendo Vai passar Vai passar ela Para cá Para a ponta de cá E também O protetor Da descarga Que a gente vai passar Para esse cano aqui Quando você for colocar A abraçadeira no cano Você repara Esse detalhe aqui Repara que a abraçadeira Ela tem Um ressalto Esse ressalto Ela vai encaixar No entalhe Que tem bem aqui No cano A gente abre a abraçadeira Desse jeito Coloca aqui E ela vai encaixar Aqui no entalhe Para ela não sair do lugar E a gente fecha Para ela ficar Na posição certa Dela Está vendo Um entalhe Com ressalto E aí a gente coloca O parafuso E agora Que a gente já colocou A abraçadeira Aqui no lugar A gente vai colocar O cano de volta No processo reverso A gente vai passar Por aqui Vai encaixar Ele Aqui na ponta Dele E com jeitinho A gente vai Ajeitando ele Empurrando Não sei se dá Para pegar Ele tem que vir Até encaixar Até aqui Você vai mexendo E vai ajustando Ele Já foi Já encaixou aqui Agora a gente vai Botar O parafuso Aqui E aqui Sem apertar A gente vai só Deixar apontado O parafuso Está vendo Para poder Segurar o cano De descarga Na posição dele Então eu não vou Mostrar isso aqui Que essa aqui É uma parte Mais demorada Mais chata Do serviço Eu vou Ajeitar o cano Para o parafuso Encaixar aqui E para o outro Parafuso Encaixar aqui Eu vou só Apontar Os dois parafusos Para depois Apertar tudo De uma vez só Aqui mais de perto Só para vocês Poderem ver Eu já apontei O parafuso Aqui Aqui o furo Ficou descasado Na hora que eu Tentei encaixar O cano E o que Que eu fiz Eu peguei Uma chave Allen Coloquei Dentro do buraco E Acertei A posição Do furo Automaticamente O furo Aqui do meio Também Ficou na posição Ele já está Na posição Certa Aqui O que Que eu vou Fazer agora Agora a gente Aperta primeiramente O parafuso Do meio Para depois Apertar Parafuso Dessa ponta Para em terceiro Lugar Apertarmos A abraçadeira Então eu vou Fazer isso agora E já volto Para mostrar Para vocês Já está pronto Agora Está aqui O cano de descarga Original da moto O outro Que estava Também era original Era novo Só que não era O do ano da moto Justamente Por essa ponteira Aqui De acabamento Aqui Que desse modelo Eu acho Mais bonito Então está pronto Agora o cano Está instalado Nós colocamos Aqui também O protetor De descarga Daqui O protetor De descarga Daqui Apertamos O parafuso Aqui em cima Que segura O cano Apertamos O parafuso De apoio Aqui no meio Apertamos A abraçadeira Que está aqui Atrás E recolocamos Aqui O protetor De escape Aqui na frente Agora Para finalizar A gente Recoloca Aqui A lateral Como a gente Tirou No início Do vídeo No processo Reverso Eu não vou mostrar Essa parte Para não ficar Longo E essa lateral Aqui A gente também Vai trocar Essa parte Aqui Que é nova Para acoplar A parte Antiga Que está ali Já E para fazer Isso Basta somente Soltar Um parafuso Aqui Um parafuso Aqui Eu acho Que é só Isso E a gente Vai separar Essas duas Partes Aqui Para colocar Eu não vou Fazer o vídeo Disso não Porque é uma Coisa Muito fácil Então vou Parar por aqui Troca do cano De descarga Da Honda Tornado Vou deixar Aqui do lado Dois vídeos Para vocês Poderem Estar vendo Que são Os outros Serviços Que a gente A gente ainda Vai fazer Aqui hoje Que vai ser A troca Da lateral Do tanque Do outro lado E a troca Do paralama Dianteiro Então É isso aí Se você gostou Daquele like Daquele joinha Coloca no seu Facebook Compartilha com seus amigos E assistam aqui Os vídeos Que a gente vai deixar Aqui na lateral É isso aí Um abraço E até o próximo vídeo